Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo bom, família. Que tristeza que eu já comecei o vídeo, cara. Nossa senhora, eu fui ali, é, os moleques que estão construindo a casinha ali no meio do mato. Nossa, cara, eu fui tanto desaforado ali, cara, sabe? Me chamaram de tudo quanto é coisa, sabe? Estão revoltadinho comigo de novo. Ai, Jonathan, mas por quê? É, ontem, família, o Poca Sombra foi judiado, levei os moleques lá pra se lascar no barro. É, mano, por causa disso, cara. Por causa disso, eu prometi sem pila pra eles, não deu sem pila pra eles. E aí, fui ali agora, chamar eles pra gravar. Nossa, estão revoltadaço, mano, revoltadaço. Mas eu tive uma ideia, família. O dia que eu fui preso, eu troquei ideia com o marinheiro lá. O marinheiro tá trabalhando lá na delegacia de escrivão. E eu troquei ideia com ele bastante, né, cara. E logo, logo ele vai entrar pra militar, ele vai fazer o teste, vai entrar, ele tá fazendo faculdade, já tudo. Eu tive uma ideia, mano. E se eu pegar esses moleques e contratar ali o marinheiro pra gente poder fazer esses moleques pegar uma disciplina, né, mano. Pegar um respeito, vamos dizer assim, os mais velhos. Então eu vou agora lá na casa do marinheiro, vou ver o que ele tá fazendo. Se ele não tiver fazendo nada, eu vou contratar ele pra vir dar uma geral nesses moleques. E vamos ver no que vai dar. Então, vamos pegar o mustangão agora. Eles estão aqui atrás da obra aqui, família. O cara das obras aqui já tá um puto com a bagunça ali atrás. Vou, opa! Vou contratar o marinheiro. Ó, eles estão ali atrás, ó. Dá pra vir eles daqui, ó. E vamos contratar ele pra dar uma geral nesses moleques, transformar esses moleques num militar. Fechou? Vem com nós, vamos acelerar. Ih, galera, lascou. É o águia. Ai, ai, ai. Ih, ai, ai. Lascou. Tô chegando aqui já no marinheiro. Esse bairro aqui, mano, me dá uma... Ó, ele tá ali na frente. Ele tá ali na frente, família. Ô, o marinheiro. Ô, o marinheiro. O marinheiro tá em casa? O marinheiro. Ai, ai, ai. Nossa, tá vendo que o cachorro dele ali, cara? Ih, não dá pra entrar mais aí, não. Sai louco. As antigas eu entrava, porque aquele Thor lá tá bem. Ô, o marinheiro. Tá vindo lá, família. Eu tenho medo desse marinheiro aí, cara. Ainda mais agora, né, cara? Vai entrar por isso. Ai, ai, ai. Vai lá, brigando com o cachorro dele. Boa tarde, irmão. Beleza? E aí? Ô, deixa eu falar contigo, mano. Vim na paz. Ô, cara. Segui uma encrenca de novo. Não, não, tô. Vim na paz, irmão. E aí, beleza, mano? Como é que tá? Falei. Pô, segui. Tô precisando de uma ajuda aí, cara. Tá uma bagunça no meu bairro. Precisa colocar disciplina lá nos moleque. Tá se fazendo o quê aí? Quer trabalhar pra mim hoje? Não, mas tem que pagar essa vez, né, cara? A gente falou que ia pagar e não pagou. Vou pagar bem, irmão. Mas tem que seguir de dinheiro agora, então. Não, não. Você manda o Pix. Então, fechou. Tem que ser um corte. Mas você tem que fazer o quê? Tu quer fazer o quê com eles? Tô com o meu carro ali, quiser eu te levo também. Mas você quer fazer o quê com eles? Cara, botar uma disciplina. Fazer um treinamento militar. Pra ver se eles me respeitam, né, cara? Um pouco. Não, mas se o senhor quiser que eu trabalho pra agir, você sabe, cara? Vai ter que ser do meu jeito e sem frescura. Não, na real, você vai ser o comandante lá, entendeu? Eu vou ser o comandante? Isso, mano. Então, beleza. Vai ser do meu jeito, então. Então, fechou, mano. Não tem essa frescura, não. Passa a mão na cabeça deles. Não, não. Pode pegar pesado. Vai ser bem militarismo mesmo. Demorou. Pode botar pra derreter. Então, vou pegar o meu equipamento. Então, demorou. Fechou? Tá bom, mano. Que eu me caracterizo. É nóis. Ai, meu, família. Já levei uma dura dele ali. Mas eu conheço o Marinho. O Marinho é assim mesmo, casca grossa. Família, eu tô felizão hoje também por uma parte que eu... Ontem eu comprei uma parada que tá me ajudando muito, que é uma proteção. Eu vou até baixar aqui pra mostrar pra vocês, família. Tá vendo essa coisinha aqui, ó? É uma proteção pra segurar a hérnia, cara. Minha cirurgia só vai ser marcada lá depois do dia 25 ainda, cara. Então, vai demorar hoje. Nem sei que dia que é. Deixa eu ver aqui o dia que é hoje. Agora é dia... É dia 2. Então, vai demorar, cara, muito tempo. E nesses dias eu não posso fazer força, não posso fazer nada de movimento. Eu comprei esse trenzinho aqui. Eu já tô usando por mais 5 horas hoje. E, cara, tá me ajudando muito. Eu não tô sentindo dor. Eu tô conseguindo até correr, pra vocês terem noção. Porque tá segurando a bola. Eu tava pesquisando, família, sobre essa hérnia. É uma tripa, cara, que passa ali no canalzinho. No canal ali que vai descendo pra baixo. Não vou entrar em detalhes. Então, eu tava vendo. Coisa feio, cara. É uma tripla que estoura. Ó, o Marinho, ele tá vindo ali. Putz, se ele souber que eu tô gravando, não é capaz dele mesmo. Não, faz a bola ali, tem aquela lombada, vai tirar teu... Não, beleza. Tranquilo. Então, mano, eu tava... Tô com problema de saúde, cara. Depois que eu saí lá da cadeia, estourei uma hérnia. Sabe o que é hérnia? Não sei, que negócio que o cara tem saco murcho. Não. Não? Não, é quando o cara faz muita força, liado. Estoura. Ah. Nesses dias eu fui treinar, muito tempo parado sem treinar. Parece que não consegue, aí estoura tudo. Não, é que eu fiz uma... É que assim, o cara vai chegando à idade, né, velho? Eu tô com 28 anos já. Tá velho, hein, mano? Daí fiz muita força, estourou uma... Estourou uma... Estou usando uma parada que... Uma cintia de velho. É, tipo isso. Pra segurar as pregas. E é sério o bagulho de hérnia, mano. Se estourar, o cara morre. Tá, mas agora vamos ao assunto de trabalho. Beleza. Vamos ouvir de uma coisa. Como é que os caras são? Cara. São o que que é? São jovens? Cara, o que que é? Por pivete. Por pivete? Moro na rua, só que assim, eles são casca-grossa. Batem todo mundo, jogam pedra, não tô nem aí com nada. Mas comigo não vai ser assim, só como é que eu sou, mano. Não. Você tem que ter ciente que eu sou estressado também, cara. É por isso que eu chamei você, mano. Porque você tem disciplina militar e eu preciso dar um jeito nesses piapas. Porque também... Ah, eu gravo com eles, né, mano? Só que assim toda hora eu recebo xingamentos, eu tratado igual uma merda. E aí vamos botar isso pra derreter mesmo. Vamos fazer um treinamento. E se eles ficassem se estressando muito, mano, vai comer no chão, cara. Não, fechou, mano. Pode pegar pesado. Fazer o pé no chão, mano. Nessa parte eu não vou te interromper, porque você faz o seu trabalho do jeito que você quiser, né, cara. Então fechou. Vai ser que não aprendi, cara. Então fechou, mano. Não, não vou fazer nem menos nem mais. Vou fazer do jeito que eu sofri. Tá, beleza, então. Bom, família. Chegamos já aqui no meu bairro. Eu tô dando uma volta por aqui. Eu vou passar pro Alhão, que eu espiá-tavo já hoje, meio-dia. Bom, agora eu não sei que hora que é. Vai ser duas e pouco, mano, na tarde. Mas é fácil de achar. Eles ficam aí pelas ruas aqui. Já vamos ver eles daqui, ó. E, mano, é o seguinte. Eu não vou chegar logo de cara, tá? Chega lá, chega lá, domina. O que aconteceu com essa boy, né? Ela falou que foi uma guerra, ela não foi. Meu Deus. Meio aqui, mano. Estão lá, estão lá, ó. Tá vendo? Eu tô. Eu vou te deixar na esquina, tu chega lá. Vou colocar aqui, família. Ou será que eu chego junto, mano? Você acha que é bom? Cara, eu acho que é melhor só ir pra ver como é que eles vão me reagir primeiro, né? Pode ser, mano. Se eles não me tratarem bem, já sabe, né? Vou parar aqui na esquina, então. Show, eu vou ficar só de se não me tratarem bem, que eu já sabe. Não, você faz o que você quiser. Agora você tem cara da branca, tá bom? Boa sorte lá. Vamos aí, então. Beleza. Vamos moer essas rapaziadas aí, vamos ver como é que eles vão me tratar. Vamos ver se eles são um bichão mesmo. Eles não conhecem marinheira ainda, de verdade. Eles não querem padrão militar, então vai ter padrão militar pra eles. Chegar ali, vamos resolver essa parada agora. Eu e eles. Olha, eles estão ali, ó. Vou chegar lá e falar com eles agora. O que estão gritando aí, cara? O que estão gritando aí? Ô, fica aí na boa hora com o tio, cara. Não tá falando com ninguém, não. Tá falando com o militar, cara. Tá beleza? Então fechou, então. Vem cá. Vem cá. Primeiro aqui. Fica aqui. Fica aqui. O que que é isso aqui? O que é isso aqui? Você quer botar passarinho, cara? Isso aqui é crime ambiental, cara. O que é isso aqui, cara? Só tô olhando aqui, cara. Você tá bem. Mão na cabeça aqui. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Aí é o caramba. Vem chegar lá, chegando assim. O que é isso aqui? Fica aqui, cara. Você tá bem, cara? Você tá bem, cara? Fica os três aqui, cara. O que é isso aqui, cara? Fica aqui. De boa. De boa. De boa. O que é isso aqui, cara? Onde você ia fumar? Eu fumo? Tu quer fumar? Tu quer fumar? Tá de sacanagem, cara? Fica aí. Soltar a mão, tu vai apanhar, cara. Isso aqui. Vamos ver. Larga o quê? Larga o quê? Ai, caralho. O que é isso aqui? Shilling. O que é isso? Shilling? Shilling? Pra que isso aqui? Pra que é shilling? Pra que? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Isso aí é o... É, o quê, cara? Tá louco, cara? Vem cá. Vem cá também, cara. Fica aqui. Fica aqui de boa. Se não te põe, mano. Que foda o quê, cara? Tá louco? Tu tá louco? Tu tá louco? Quer me ameaçar com isso aqui? Olha só, já me identifiquei como militar pra vocês. Vocês vão me tratar bem ou vocês vão querer que eu faça o pior com vocês? Vão querer tratar bem. Então fechou, então fica de boa. Negócio é o seguinte, quero saber a idade de vocês. Que idade que tu tem? Treze. Treze anos? Quatorze e tu? Treze. Treze anos. E vocês querem o quê aqui no meio do mato com esses negócios aqui, cara? Aqui é a nossa quebrada. Que mora, cara? Que mora, tá louco? Tá louco? Por acaso tem morador de rua? Não. Então, mora. Pode derrubar tudo, vai. Derruba tudo, derruba tudo. Não quero saber. Derruba tudo, ó. Derruba tudo. Isso aí. Isso aí. Aqui não é lugar disso aqui, não. Agora fica aqui agora. Fica aqui de boa. Fica aqui de boa. Mola a cabeça aqui. Mola a cabeça aqui. Fica, mola a cabeça aqui. Ué, aquelas paradas que pode vender, mano. Que parada, cara? Que parada? Tá chegando aí, cara? Tá chegando aí, cara? Tá chegando. Vem cá. O que que deu o quê, cara? O que que deu o quê? Se encostar ali, vai apanhar. Já falei. Então fica ali, então. Só obedece, cara. Fica aqui também. Fica tu também aqui. Fica também aqui, ó. Eu já falei pra todo mundo ficar com a mão na cabeça aqui. Fica com a mão na cabeça aqui. Fica com a mão na cabeça aqui, tu também. Larga esse negócio aí. Larga esse negócio aí. Larga e vem. Todo mundo na cabeça aqui. Todo mundo aqui com a mão na cabeça. Larga a mochila. Solta a mochila. Oi. Silêncio, silêncio. 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 O primeiro que falar vai nadar ali. Não tô de brincadeira agora. O primeiro que falar vai nadar ali. Vai ficar prendido. Fica de boa. Fica de boa. Falei. Falei. Fica de boa. Fica de boa. Ei. Silêncio, eu falei. Tá bom, tá bom. Desculpa. Tô falando sério já, cara. Ó, vocês não respeitam, mano. Já me identifiquei pra vocês falando ainda. O que vocês querem fazer no meio do mato aqui, cara? Aqui é uma quebrada. Quebrada do quê? Igual a minagem, faz um break aí, mano. Não, não tem essa, mano. Não tem essa. A partir de agora vocês vão fazer diferente. Vamos fazer diferente. E tu? E tu? E tu, cara? Não tem nem a altura pra gente revistar. Segura aqui no meio do aqui. Segura aqui. Não, não tem nem a altura pra gente revistar. O que que tá fazendo aqui no meio do mato? Tu não tem nem tamanho, cara. Tu não tem nem tamanho. Pode soltar. Tu não tem nem tamanho pra vocês estarem aqui no meio dos caras, cara. Vem cá. Esses daqui que são os humilhantes, que são folgados. Então fechou. O que que tá fazendo? Ó, responde ali. Responde ali. Vira pra ele. Responde. Ei, não falei contigo. Pode olhar pra ele. Ei. Escuta agora. O que que a minha moto tá fazendo ali? Moto? Tu tem ideia de fazer nada de moto, cara? Não, cara. Acabou, mano. Ó, tu me contratou pra fazer um negócio de serviço, mas a moto vai ficar. As coisas agora vão piorar pro lado de vocês. Vocês vão respeitar. Vem cá, vocês. Vem cá. Tu é cuzão, né, mano? Ei, escuta. Escuta. Tu quer nadar lá? Mas é verdade, ô. Cara, vem. Vocês querem nadar lá? Não, não. Ó, vou dar mais uma oportunidade de vocês. Tô falando sério agora. Se vocês falarem alguma coisa, eu vou jogar vocês ali. E eu não tô de brincadeira, não. Agora tô falando sério, pô. Ei, escuta. 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 Tô falando sério. Cara, vou derrubar pra vocês ali, mano. Fala aí o que tem que falar. Ó, seguinte, rapaziada. Eu quero mais respeito. Você, menino, principalmente. Estava com a minha moto faz uma semana. Aquela bosta, aquela tua moto tá estragada e você pegou a minha. Escuta. Escuta. Você tem que escutar, mano. Vocês são uns bostos nos pivete, cara. Aí agora vocês acham que vocês são donos do bairro? Fazer toda a merda que vocês fazem. Eles são bostos, mas tem que chamar militar, né, pai? Vocês querem trabalhar pra ele ou não querem? Ah, eu quero. Então vocês vão trabalhar da forma certa. Se vocês quiserem trabalhar com ele, vai ser da forma certa. Se vocês não quiserem ficar fazendo essas palhaçadas, vocês não precisam gravar com ele. Ele me contratou pra fazer o quê? Pra vocês ficarem na forma certa com ele e tratar o cara da forma de educação. Que nem eu cheguei aqui com vocês. Eu cheguei na educação, vocês vão me xingar, não é? Cheguei na educação, perguntei no que vocês fizeram. Ah, você pode chegar. Não, depois que tu me xingou. É bem diferente. Tudo a gente tem que conversar. Deixa ele falar o que tem que falar pra vocês. Depois vocês conversam com ele. Vocês vão passar por um teste agora. E a gente vai selecionar os melhores pra ficar. Na equipe vai ficar só os melhores. Os melhores, os que realmente merecem. Aqueles que não vão conseguir fazer o treinamento comigo e ser mal educado, não vão ficar na equipe. É, mano. Principalmente essa parada de... Ah, você é o exército, então, mano? Marinha. O mal aviado de vocês estão muito ruim. Vocês estão toda hora... Ah, mas, cara, meu, pode vir. Eu peguei 50 anos. Que pode, cara? Que pode, cara? Não tem ideia de fazer fumar. Pode, cara. Pode, que negócio de fumar. Pode, jogou na água. Eu não quero saber. Silêncio, silêncio, silêncio. 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 Não, joguei na água, joguei na água. Joguei na água. Vou jogar adiantado, então, senão não vai ter uma conversinha. Cara, vem cá, cara. Vem cá, cara. Calma aí, cara. Tá se fogando demais, cara. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Eu tava brincando, cara. Eu tava brincando, cara. Eu tava brincando, cara. Eu tava brincando, Marinha. Joga, joga, joga. Ô, eu tava brincando. Vai cair comigo. Quer que eu caia contigo? Quer que eu caia contigo? Quer que eu caia contigo, tem certeza? Então tu vai respeitar agora? Vai escutar o que eu tô falando contigo? Então vamos. Então vai. Vai lá. Vai lá. Então vai, coloca a mão na cabeça aí, fica quietinho que eu tô falando contigo. O próximo que cochichar aqui vai pra lá de verdade, principalmente tu. Tu é pequenininho, rapidinho pra te ir. Vocês escutaram que agora não vai ter moleza mais pra vocês, né? Vamos lá. Muitas coisas de vocês aí. Pode baixar a mão, pode baixar a mão. Vai lá. Bora aí. Silêncio. Escuta, escuta. Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Tá reclamando demais pra passar com isso aí? Isso aí nem é nada. Isso aí não é nada que tu vai passar agora. Se você tá querendo surgir, tu vai ver o que vai acontecer agora com vocês. Ô, feio o que, cara? Ô, feio o que, cara? Ô, feio o que? E essa moto vai ficar aqui, tá? Não, não. Então me devonçar no capacete. A moto vai ficar aqui, não quero saber. O capacete não tem direito de pegar a mão. Deixa aí tudo aí, cara. Não tá escutando o cara falando, cara? Ô, mano, o capacete é meu. Tem que quebrar o bagulho. Acho que eles... Acho que eles vão ter que ser da forma mais ruim que eu imaginava, mano. Vamos prender a bicicleta por enquanto? Não, hoje. Não, minha bike não. Acabei de arrumar ela, cara. Pra vocês... Meu, eles não estão entendendo, eu acho que é brincadeira, né? Eles acham que estão levando a brincadeira, cara. Vamos jogar na água, cara. Acho que eles não estão entendendo, né, cara? Que eu estou falando sério, né, cara? Não, vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Não, vai jogar sim. Se não jogar, eu vou jogar. Eu vou jogar. Não, tu vai parar de reclamar ou não vai? Não, para, para, para. Tu vai parar de reclamar ou não vai? Tu vai parar de reclamar ou não vai? Pega a bike lá e vamos vazar. Aí, ó. Não adianta, cara. Você escuta. Vai escutar agora ou não vai? Ei, isso aqui não é nada. Vocês vão num barro agora vermelho. Isso aqui não é nada. Vamos lá. Não, menino. Não fala nada, velho. Vocês vão ver o que é treinamento da marinha agora. Olha, olha, olha. Não bate o giro não. Pode treinar o treinamento. Ô, Pocasomba, espera aí. Você viu o que é, mano? Olha, eles não escutam. Olha, o Pocasomba já está olhando no pé. Não, fica aí, ó. Fica aí, cara. Fala aí, Patinho. Solta a bike. Oxe. O cara está afogado, está aí corcando. Solta suas merditas, eu vou jogar tudo no mato. Não, não, mano. Tem que fazer isso aqui? É minha? Solta, solta, solta. Solta, hein, Dio. Ah, não, velho. Acabei de roubar. Olha lá, pega aquela lá, hein. Solta, cara. Onde está onde tu vai? Onde está onde tu vai? Onde está onde tu vai? Estou querendo fugir, vai dar uma coisa de velhão, sabe? Acabei de roubar a minha, cara. Vem cá, vem cá, vem cá, não quero saber. Tu vai fugir? Fica aqui, cara. Fica aqui. Oh, todo mundo viu? Teus amigos aqui, ó. Você quer ir ao teu amigo? Não é teu amigo isso aqui? Não é teu amigo isso aqui? Vai, fica aqui com ele. Bora, 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 bora. O cara, o cara, olha só. Ó, lembrando que não é obrigatório. Se vocês quiserem aqui... Vai ser tipo, que nem quando você fizer 18 anos, você tem que se apresentar. Tem que se apresentar. A gente vai tentar formar vocês pra vocês. Quando chegar nos 18 anos, já vão estar formados. Tá preparado. Vai ter um monte de desafio aí se vocês quiserem participar, mas beleza. Vai valer dinheiro, entendeu? Vai valer dinheiro. Só que assim, eu tenho que respeitar, cara. Se eu falar uma coisa, tem que fazer. Não é pra ficar reclamando, cara. Vocês vão querer ou não? Não, eu vou. É pra fazer, é pra fazer. Não vai ficar, ah, não vou fazer frescurinha. Então fechou, galera. Vai ser... O que você vai fazer primeiro? Cara, agora a gente precisa de um campo com barro. Então vamos lá. Um barro. Agora vamos preparar eles. Esses corpinhos esqueléticos deles vão preparar agora. E aí vai ser... Deixa eu ver teus músculos, pai. Faz assim. Faz um bíscito pra ele me ver. Força. Não, esse aí vai ser o primeiro a desistir, cara. Vamos passar por uma avaliação. Não, cara. Esse... Esse aqui, cara, eu acho que esse aqui vai ser o primeiro a desistir. Muito pequenininho, muito franguinho. Você acha que não vai passar? Muito franguinho. Muito frango, mano. Não vai conseguir. Aí faz um tríceps pra me ver. Ah, não. Tem assim. Tem assim. Faz um tríceps. Ele faz assim ou é pra fazer assim? Tá meio fraquinho, né? Não, cara. Eu acho que esse aqui é o seguinte. Tu consegue segurar teu corpo? Consegui. Então não fechou, então. Vamos ver. Deixa eu dar uma analisada aí. Ó, esse aqui parece que eu comi bastante feijão, hein? É. Tá bem fortinho. O problema é as pernas dele. As pernas dele é mole. As pernas dele é mole. Deixa eu ver o índio. O índio parece que vai passar, ó. Tá cheio de veia já assortando. Às vezes os músculos são o que atrapalha. Vai estar usando até anabolizante. E esse aqui? Esse aqui é um branquelo azedo, ó. Esse aqui vai ser o primeiro a desistir, eu acho, cara. Ó, tá fortinho. Ei, eu acho que o pequenino vai resistir mais que ele, cara. Vamos ver. Então vamos ver, então. Vamos fazer o seguinte. Obrigado, marinheiro, mais uma vez por fortalecer nós aí. Do meu jeito agora, hein? Obrigado. Contratei ele aqui pra botar disciplina nesse bairro aí agora. Mas ela tá falando mal de você, maninha. Ó, mas você tem que avisar nós quando chegar aqui, mano. O que avisar é você? Quebrar a sacada aí, né? Mano, agora aqui eu que vou mandar, entendeu? Vamos pra lá? Bora. E aí